As vezes eu Que ele é Deus E eu sou filho seu Engano meu Achar que um dia eu vou solucionar Erros ateus E quando ainda pensa ser capaz de se curar Quem já morreu pode ressuscitar Vem Vitória e dias de glória Estão a caminho Eu não tô sozinho nessa estrada Que chamam de vida Sua mão amiga Me aquece e me abriga Pra não mais chorar E desafio Alguém que ainda possa não acreditar Ele é o destino Depois de tantas voltas que a vida dá Quem já sofreu Pode recomeçar Né E percebê-lo É só olhar em volta e se contemplar De tanto zelo Que as vezes nem dou conta de elogiar É tudo meu Enquanto forças Me dê Vitória E dias de glória Estão a caminho Eu não tô sozinho Eu não tô sozinho Nessa estrada Que chamam de vida Sua mão amiga Aquece e me abriga Pra não mais chorar Vitória E dias de glória Estão a caminho Estão a caminho Eu não tô sozinho Eu não tô sozinho Nessa estrada Que chamam de vida Sua mão amiga Sua mão amiga Me aquece e me abriga Pra não mais chorar Vitórias e dias de glória Estão a caminho Amém